Queda livre paraquedismo Estamos aqui para saltar de paraquedas Temos aqui o Wilton Vem fazer um salto, o jogo vai saltar aqui com o Fagundi Seja bem-vindo, Wilton Vamos treinar para o salto? Bora lá, barriga para baixo, frente para mim, de lá para cá Dobra as pernas, levanta a mão aqui na frente Dobra a perna, que eu quero cair na nuca Aí, aí garoto Não, mantém Já fazer uns 40 segundos de queda, 200 por hora assim, ok? Bora lá, de fechado Pegar um paraquedas, vamos lá para cima, pode levantar Vem mais alguém para saltar contigo aí? Eu, Jair, Gisele E aí, Jair, tudo bem? Gisele Bora lá, gente Bom salto para vocês Pode entrar, pode entrar Vai com você primeiro então Entra lá e vai lá no forno Vai lá, vai lá Olha o visual que legal Detalhe da altura, ó O visual, né? Aí na turma, hein? Na turma, hein? Na turma, hein? Que beleza E aí 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 cara! Valeu, valeu velho! Will, tô aqui na queda livre! Saltão! Valeu! Vou usar até que a câmera é ligada aqui, ó! Parabéns cara! Obrigado! Até o próximo, valeu! É nóis!